Olha, e pessoas que desenvolveram quadros mais graves da Covid-19 podem ter direito a benefícios do INSS. Você sabia? O repórter Bruno Protássio tem informações sobre isso agora no Cidade. Os benefícios previdenciários que podem ser gerados para pessoas acometidas pela Covid-19 são o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. E para os familiares, das pessoas que faleceram, há também a pensão por morte. O educador previdenciário Paulo Henrique Pontes explica como funciona cada um dos benefícios. Para ter direito ao auxílio-doença é preciso ter cumprido um período mínimo de carência de 12 contribuições mensais antes do início da incapacidade. Então, uma vez que esse segurado está com a Covid e essa Covid o impossibilitou de trabalhar por mais de 15 dias, ele já pode ter acesso a esse benefício, contanto, como falei, que tenha contribuído por no mínimo 12 meses antes da doença. O outro que a gente abrange é a aposentadoria por invalidez. No caso, como funciona esse outro? A aposentadoria por invalidez, o requisito é parecido com o auxílio-doença, uma vez que a carência é a mesma. Também é de 12 contribuições mensais. No entanto, o que vai distinguir do auxílio-doença é que, em se tratando de aposentadoria por invalidez, se fala em incapacidade permanente, total e permanente, para qualquer atividade insuscetível de reabilitação profissional, ou seja, nem sequer um processo de reabilitação profissional é possível. Já no caso do auxílio-doença, não. É uma capacidade temporária e o segurado pode, sim, ser encaminhado, inclusive, à reabilitação profissional. E o outro benefício, nesse caso, é a pensão por morte, né? E esse outro? Sim, a pensão por morte tem uma pequena diferença, porque em vez de ser um benefício pago ao segurado, como é o caso do auxílio-doença da aposentadoria por invalidez, por questões lógicas, a pensão por morte é paga aos dependentes daquele segurado que veio a falecer em razão da Covid-19 ou em razão de qualquer doença. Então, para esses segurados, para esses dependentes desses segurados receberem esse benefício, é preciso que, na época, no dia que o segurado faleceu, ele estivesse na condição de segurado da Previdência Social, ou estivesse, aí, a depender do caso, há um ano sem contribuir, ou pode chegar até três anos, dependendo do caso. Mesmo uma pessoa sem estar contribuindo, é possível, sim, manter a qualidade de segurado e gerar direito à pensão por morte. Mas vai variar de cada caso. O importante é que essa pessoa esteja contribuindo, via de regra, as pessoas estão contribuindo na época do falecimento e aí gera direito ao benefício de pensão por morte. Além desses benefícios, Paulo, por exemplo, existem pessoas de grupo de risco, vamos supor, as pessoas com mais de 60 anos. Há algum outro benefício gerado através disso por estar dentro desse grupo de risco ou não? Não, de natureza previdenciária, não. Todos nós sabemos que várias pessoas já estão recebendo o auxílio emergencial, que foi um benefício criado justamente para essa finalidade, mas não é um benefício pago pelo INSS, é um benefício de natureza assistencial, tanto é que não é o INSS quem operacionaliza e quem mantém esses auxílios emergenciais. Então, só o fato de ter que estar afastado do trabalho, fazendo home office ou fazendo parte de grupo de risco, não vai dar o direito a um benefício previdenciário. Agora, claro, a partir do momento que essa pessoa é acometida por uma doença, essa é a exemplo da Covid-19, em razão disso, fica sem conseguir trabalhar, sem condição de trabalhar por mais de 15 dias, aí ela pode ingressar sim com a solicitação do auxílio doença. E se a perícia verificar que é o caso de aposentadoria, porque se verificar que a incapacidade é permanente, total e impermanente, aí vai ser concedida a aposentadoria por invalidez. Do Farol, Bruno Protássio.